Música Sim, uma coisa muito conhecida por aí, né? Qualquer pessoa que tem em casa conhece Bíblico, né? Bíblico, né? O que? Então, aqui temos também papéis Aqui eu cortei assim na revista, revista velha São colunas de várias palavras, né? Não tem nem o que é aqui, são várias Eu quero que alguém escolha Um só desse papéis aqui Quem que pode escolher também? Caio, Caio, deixa o Caio Puxa qualquer um Qual que você quer? Qual que você quer? Pode puxar ou pode puxar? Vai no legal, Caio Puxa, puxa, puxa Qual que você quer? Aí, Caio Ele escolheu um papel Vai dar o resto aqui Caio, leu com as palavrinhas aí Guarda bem, Caio Tá, tá bom, vamos fazer o mais impossível aí Ó Vou pegar Esse clipe Deixa eu ver no lugar Deixa eu usar aqui Porque eu quero marcar Assim, tá aqui ó O clipe foi marcar aqui no papel Ele vai marcar Sortear uma palavra aqui Então eu quero Você que tá com a máquina aí Como é o seu nome? Marcos Marcos Eu não te conheço, né? Não Você não convidou nada comigo Então eu quero que você faça o seguinte O clipe foi descendo Daí mesmo você fala Pare Onde ele parar É a palavra que O menino vai escolher aqui o papel E você vai escolher a palavra O clipe foi que eu não sei Aonde vai parar aqui, tá bom? Então eu vou descendo, tá bom? Olha lá Atenção Vou descendo Vai 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 Parou aqui É só arrumar em cima da palavra Você não dá aqui, tá? Assim Você não quer que desça mais? Tá bom Tá bom aqui Eu quero que você lê Dá pra você ler daqui? Não Nem de perto Outra pessoa vai ler aqui pra você, ó Você consegue ler o que tá dentro aqui da Ainda tem que foi confortável Consegue? Pode falar pra ele Escritor Então fala bem alto Escritor Escritor Então caiu numa palavra Escritor Certo? Certo? Escritor Escritor Então foi sorteado aqui pelo Caio, né? Papelzinho E a palavra é escrita Escritor Agora eu vou fazer o seguinte Guarde bem essa palavra Que eu quero Que você Escreva essa palavra Eu quero que escreva de forma, tá? Eu vou levar até ele Aqui Bem grandão Aqui, ó Pra ficar mais legal É isso Então Caio Vai vir me ajudar Ele vai escrever lá A palavra Escritor Que você escolheu O papelzinho Vai lá então Vai pegar o papel Vai lá Eu vou explicar o que vai acontecer É isso Mostra A palavra É isso 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 aqui Está tudo certinho Fica assim Agora eu quero Está vendo isso aqui Um potinho Deixa eu colocar isso aqui Caio Deixa eu guardar isso aqui Não vai precisar mais Então Vamos fazer Uma coisa Interessante aqui Alguma coisa com fogo Fogo Presta atenção Amasse Coloque lá dentro Amasse Tá bom Pode colocar Isso Pode ficar ali Do lado Agora É Então A palavra Foi Queimada Mas todo mundo Sabe que a fumaça Está aqui Está saindo Eu estou sentindo A fumaça Caio Qual palavra que tem Nessa letra Você marcou Que ele Escolheu Fala Uma letra E E Tem Perlendo aí Né Fala outra Fala outra Tem 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 Mais uma só Outra Tem 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 Agora tem Outros Restos Aqui Traz Palavras Aqui Vamos colocar Todas Aqui Tem Todas As palavras Estão Aqui Presta atenção Um beijo Beijo No meu braço Escritor Um beijo 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 Vamos lá.